Teste de experimentos aqui na capital nesse fim de semana, Sidney. Muitos estudantes estavam testando as habilidades para fazer robôs. Eles estão se preparando para um concurso nacional, a primeira Olimpíada de Robótica. Quem diz que competição de robô não é emocionante? A gente tenta torcer para que ele faça aquilo que a gente pretende que ele faça. Emoção também, mas não muito boa sim. Para quem passou dias construindo o robôzinho, no grande dia, ele simplesmente não cumpriu o que foi programado. A gente esperava bem mais dele, a gente passou a semana trabalhando duro nele, mas só que não obteve o resultado necessário. Mas tudo vale como aprendizado. A gente aprendeu muita coisa na prática, porque muita coisa a gente aprende mais na prática do que na teoria. A pista de obstáculos simula o que pode acontecer na vida real. É uma simulação de resgate, de um ambiente de desastre. Então, considerando que houve algum desastre e existem vítimas, então essa simulação dos robôs é para conseguir transpassar os obstáculos, em uma situação que não é uma situação normal das rodovias, um ambiente hostil, onde rodovias são interrompidas e conseguem localizar a vítima e, a partir daí, levar essa vítima para um lugar de resgate, que tem uma equipe de segurança lá que pode levar a vítima para o hospital. Aqui na Olimpíada Tocantinense de Robótica, os professores e os alunos acabam virando também treinadores. Da mesma forma que tem no futebol, aqui também tem um treinador para estar acompanhando a criançada. A gente vê um erro, a gente pede lá ajudinha para eles, eles dão um retoque e a gente continua com o reto, vai aperfeiçoando. No final, até que tudo deu certo. Os estudantes do SESI de Araguaína ganharam o direito de disputar a fase nacional das Olimpíadas. Na última rodada aqui, nós ficamos muito com medo, mas, graças a Deus, conseguimos. E foi muito trabalho mesmo? Foi, trabalho demais, né? Preparação para vir aqui e conseguir o primeiro lugar. Primeiro colocado aqui, ela vai para a Nacional, que ocorre agora em outubro, em São Carlos. Então, são diversos equipes do Brasil inteiro. Mas o que vale para eles, claro, que é a experiência, porque, na verdade, são alunos do ensino médio que estão participando. Então, aliás, conhecimentos na matemática, muitas vezes parece muito distante da realidade. Muita gente pergunta, mas para que eu estou estudando isso? Não tem nada a ver com o que eu vou usar no dia a dia. E eles veem esse conhecimento na prática, colocando na prática, colocando conhecimento de matemática, física, junto com a robótica, que aí torna, claro, muito mais agradável o aprendizado dessas disciplinas, que muitas vezes são consideradas chatas.